Galera, oi gente, desculpa por não ter postado o vídeo desde o dia, sei lá o que, é de agosto 2 e eu vou pular o negócio só pra dar mais tempo, hein, porque eu não sei o que tá com muito Voltei aqui galera, calma aí, só deixa eu arrumar um pouquinho mais Ah, vou deixar assim mesmo e bora pra batalha, porque ele tá começando a enxergar o saco Você também, gente, como você tá enchendo o meu saco Vou usar o Kaioken Ai minha cabeça É o Kaioken Vou cortar até chegar a parte que a gente quer Então galera, vou explicar o que está acontecendo A gente está na tela de loading ainda e... É melhor eu pular de novo, desculpa Não, vou pular não Bom, vou explicar o que está acontecendo A gente saiu da luta do Hikumi, ai a gente agora... A gente já matou o Hikumi E agora a gente tá com pro Guinho O capitão das forças especiais Guinho Lembram dele? Então, ele mesmo tá Cara que deu um trabalhinho... Um trabalho... Pro Goku Mini trabalho Foi o cara que mais eu trabalho Que sei, é figurante Na... H do... Do Frieza É... Pro Goku Vou pular de novo Desculpa por esse Pula... 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 Galera, voltei aqui Bom... E o Guinho trocou de corpo com o Goku É só isso Que eu tenho a dizer Então... Agora... Eu sou Guinho, mas sou o Goku Pula... Usa всё Ela foi o seu grupo Cês vão calhar mont刻irem Esse é o seu ataque dele Pula... Feio... Pula... 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 A galera vai Vou cortar Goku voltou ao normal Geronvest Bom galera Eu fico por aqui Não esqueça de deixar seu Eu gostei, se você corre de paraquedas Aqui, não esqueça também De se inscrever no canal Então, falou Não esqueça de deixar seu